Você vai acompanhar agora comigo a história de um jovem de 24 anos que tem paralisia cerebral e ele também foi diagnosticado com uma síndrome rara que acelera o processo de envelhecimento. A mãe e a irmã dividem as responsabilidades para conseguir dar conta de tudo. E a chuva, gente, aquela chuva causou prejuízos na casa da família que tem muitas dificuldades. A única forma que a família encontrou foi pedindo ajuda. Por trás desse sorriso, Carlos Daniel Alves carrega uma luta difícil. O jovem de 24 anos nasceu com paralisia cerebral e com uma síndrome rara que acelera o processo de envelhecimento. Ele nasceu com paralisia cerebral, desde quando ele nasceu, já nasceu com a doença. Ele não anda, não fala, fica só acamado. Ele nasceu com a doença, aquela que ele nasceu mais velho. Aí ele nasceu todo velho. A mãe e a irmã dividem as responsabilidades para conseguir dar conta de tudo. Mas de um tempo para cá, a situação está muito complicada. A principal preocupação tem sido a dieta do jovem. O Carlos se alimenta com este suplemento. Por dia, ele consome um litro e meio, com refeições de duas em duas horas. O suplemento custa 40 reais a unidade. Mas a família tem uma ordem judicial que garante que o produto seja entregue pela Prefeitura de Araxá. Mas não é toda vez que a Maria Eduarda passa na Secretaria de Saúde e consegue levar para casa o produto. É muito complicado, porque a gente tenta correr para um lado, corre para o outro, tenta a ajuda. E nem sempre a ajuda vem, né? Tem meses que a gente consegue ajuda, já tem meses que não tem. Aí fica uma situação bem difícil. Porque só bater leite com banana, mamão, esses treinos sustentam a pessoa o dia inteiro, né? E como ele come refeição de duas em duas horas, e só o leite já não é suficiente, porque ele já não tem força, muito força assim, sabe? Aí tinha que ser mais a dieta para substituir para ele ficar mais forte. Para complicar ainda mais a situação, na última semana, uma forte chuva que atingiu o Araxá causou prejuízos na casa da família do Carlos. Vários cômodos ficaram alagados e alguns eletrodomésticos acabaram queimando. Acabou. Minha casa alagou muito, molhou tudo, minhas coisas. Queimou televisão, geladeira. Não molhou muito. Os telhados vazaram o agro do telhado inteiro. Com tantas dificuldades, a única forma que a família encontrou foi pedir ajuda. Aí a gente estava precisando da dieta dele, das flaudas. E ele estava precisando de uma cadeira, porque ele até ganhou uma cadeira da tenente Calorina. Só que a cadeira a gente pediu na cirúrgica e a cadeira veio pequena. E a cirúrgica falou que não podia fazer nada, porque foi tudo pela medida. Aí ele tirou a medida tudo lá na pá e tudo bonitinho, mandou para a cirúrgica. Porque a cirúrgica veio e fez a cadeira. E a cadeira veio pequena. Não serve nele, ele não consegue... Não cabe ele dentro da cadeira. Aí a gente também estava precisando de uma cadeira. E a cadeira dele tem que ser adaptada. E ele não está ficando só no colchão, na cama, porque não tem onde pôr ele. Porque ele não consegue ficar na cadeira normal, porque ele não consegue segurar. Ele não firma os pés, não firma a mão. Então ele está ficando só deitado na cama. É, gente, a família do Carlos Eduardo precisa de atenção das autoridades, de ajuda lá na cidade de Araxá. Deixando claro isso para você. Ele que é lá de Araxá, a família lá de Araxá. E aquela imagem com a água, né? Ao lado dele, né? Ao lado de onde ele deita. A água que acabou invadindo a casa, causando alguns prejuízos. Bom, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde, que informa que devido a problemas com fornecedores, algumas dietas sofreram atrasos nas remessas e materiais descartáveis não estavam disponíveis para o envio por parte de fornecedores com a justificativa de problemas na produção. Assim que as dietas e os materiais vão chegando, a família é comunicada para retirar imediatamente o item faltante. Isso de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Tem que deixar uma coisa muito clara para todos que acompanham o nosso Balão Geral. E não só para a cidade de Araxá, mas todos. Todos esses materiais são de responsabilidade, muitas vezes, do governo federal, do governo do Estado. E o município acaba sendo quem repassa esses materiais. E depende, evidentemente, do fornecimento disso tudo. E infelizmente, quando se atrasa, fica uma situação muito delicada, muito difícil. Mas eu peço, por favor, encarecidamente, a Secretaria Municipal de Saúde, lá de Araxá, para que algo seja feito. A Secretaria de Ação Social também, que verifique de perto esse caso, para que medidas sejam feitas necessariamente para ajudar essa família, que precisa e muito, muito de atenção. Você que é de Araxá, quer visitar a família, quer ajudar, pode ficar à vontade de entrar em contato com a gente no WhatsApp 997-98-9900.